Atlântida Das sereias douradas Sou o pescador que parte toda manhã Em busca de um tesouro perdido No fundo do mar Desde o Ohio Rock Até Nova York se sabe Que o mundo é dos que sonham Que toda lenda é pura verdade Atlântida Reino perdido De ouro e prata Misteriosa cidade Atlântida Terra prometida Dos semideuses Das sereias douradas Sou o pescador que parte toda manhã Em busca de um tesouro perdido No fundo do mar Desde o Ohio Rock Até Nova York se sabe Que o mundo é dos que sonham Que toda lenda é pura verdade Onde É Onde Onde Eu sou um pescador que parte toda manhã Em busca de um tesouro perdido no fundo do mar Desde o Oiapoque até Nova York se sabe Que o mundo é dos que sonham Que toda lenda é pura verdade Música Música Oh, quantas vezes eles vão me perguntar Se não faço nada a não ser cantar Música Uh, quantas vezes eles vão me responder Que não há saída a não ser morrer Isso não tem mais jeito Foi tudo dito e feito Agora não é tempo Da gente se esconder Tenho mais o que botar a boca no mundo Como faz o tico-tico quando quer comer Música Uh, essa fome é vontade de viver Música Chamar atenção pra você me ver Em pleno movimento Meu corpo é um instrumento Eu sobro sete ventos Pra você me escutar Pra você me ver Pra me ouvir falar Disso tudo Essa melodia Não acaba Quando eu resolver parar De cantar Quando eu resolver parar De cantar Uh, quantas vezes eles vão me perguntar Se não faço nada a não ser cantar Uh, quantas vezes eles vão me responder Música E não há saída a não ser morrer Música Em pleno movimento Música Meu corpo é um instrumento Música Eu sobro sete ventos Música Pra você me escutar Pra você me ver Pra me ouvir falar Disso tudo Essa melodia Não acaba Quando eu resolver parar De cantar Quando eu resolver parar De cantar Música 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 Meu bem Você me dá Água na boca Música Vestindo fantasias Tirando a roupa Música Olhada de suor Olhada de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras Música A gente faz amor Telepatia Música No chão No mar Na lua Na melodia Música Mania de você De tanto a gente se beijar Música De tanto imaginar Loucuras Música Música Nada melhor do que não fazer nada Música Só pra deitar e rolar com você Música Meu bem Você me dá Água na boca Música Vestindo fantasias Tirando a roupa Música Olhada de suor Música De tanto a gente se beijar Música De tanto imaginar Música Loucuras Música A gente faz amor Música Por telepatia Música No chão No mar Na lua Na melodia Música Mania de você Música De tanto a gente se beijar Música De tanto imaginar Loucuras Loucuras Música Música Nada melhor do que não fazer nada Música Só pra deitar e rolar com você Música Música Nada melhor do que não fazer nada Música Música Só pra deitar e rolar com você Música Música Nada melhor do que não fazer nada Música Só pra deitar e rolar com você Música Nada melhor do que não fazer nada Música Só pra deitar e rolar com você Música Nada melhor do que não fazer nada Música Só pra deitar e rolar com você Música 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 Nada melhor do que não fazer nada Música Só pra deitar e rolar com você Música 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 Juro que não vai doer se um dia eu roubar o seu anel de brilhantes Música Afinal de contas dei meu coração Música E você pôs na estante Música Como um troféu Música No meio da bugiganga Música Você me deixou de tanga Música Ai de mim que sou romântica Música Quis-me Baby Quis-me Pena que você não me quis Não me suicidei por um três Ai de mim que sou assim Quando eu me sinto um pouco rejeitada Me dá um nó na garganta Choro até secar a alma de toda mágoa Depois eu passo pra outra Como mutante No fundo sempre sozinho Seguindo Seguindo o meu caminho Seguindo o meu caminho Ai de mim que sou romântica Ai de mim que sou romântica Quis-me Baby Quis-me Pena que você não me quis Não me suicidei por um três Ai de mim que sou assim E ai de mim que sou romântica Ai de mim que sou romântica Pois eu não me quis E ai de mim que sou romântica Eu não me quis Música Quando eu me sinto um pouco rejeitada Me dá um nó na garganta Choro até secar a alma de toda mágoa Depois eu passo pra outra Como um mutante No fundo, sempre sozinho Seguindo o meu caminho Ai de mim que sou romântica Quis-me, baby Quis-me Pena que você não me quis Não me suicidei por um três Ai de mim que sou assim Não é nada disso Alguém fez confusão Vou dar um tempo, preciso distração E às vezes cansa a minha beleza Essa falta de emoção e de sensação Quem foi que disse que eu devo me cuidar? Tem certas coisas que a gente não consegue controlar Comer um fruto que é proibido Você não acha irresistível Nesse fruto está escondido O paraíso, o paraíso Eu sei que o fruto é proibido Mas eu caio em tentação Acho que não Nada disso Alguém fez confusão Vou dar um tempo, preciso distração E às vezes cansa a minha beleza Essa falta de emoção e de sensação Quem foi que disse que eu devo me cuidar? Tem certas coisas que a gente não consegue controlar Comer um fruto que é proibido Você não acha irresistível Você não acha irresistível Nesse fruto está escondido O paraíso, o paraíso Eu sei que o fruto é proibido Mas eu caio em tentação Acho que não Acho que não Comer um fruto que é proibido Você não acha irresistível Você não acha irresistível Você não acha irresistível Nesse fruto está escondido O paraíso, o paraíso Eu sei que o fruto é proibido Mas eu caio em tentação Acho que não É só que o fruto é proibido Amém. 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 Mesmo amanhã. 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 Eu hoje represento o folclore. Enrustido no metrô. Cada grande cidade que está com pressa De saber onde eu vou Sem essa. Eu hoje represento a cigarra Que ainda vai cantar Nesse formigueiro Quem tem ouvidos Vai poder escutar Meu grito Eu hoje represento a pergunta Na barriga da mamãe E quem morre hoje Nasce um dia Pra viver amanhã E sempre amanhã E sempre amanhã E sempre amanhã E sempre amanhã Sempre, sempre, sempre Amém. 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 Barriga da mamãe E quem morre hoje Nasce um dia Pra viver amanhã E sempre 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 amanhã E sempre, sempre, sempre Foco binóculos sobre o nariz Entro nos apartamentos Com olhos de raio-x Vejo a vida como um cinema Cenas de amor e drama Divinas comédias colmeias Humanas De longe as pessoas são todas iguais De perto conheço esse rosto De outros carnavais Quem é que nunca teve um sonho? Quem é que não é sozinho? Quem os seus olhos procuram O meu caro vizinho O meu caro vizinho Foco binóculos sobre o nariz Entro nos apartamentos Com olhos de raio-x Com olhos de raio-x Vejo a vida como um cinema Cenas de amor e drama Divinas comédias colmeias Divinas comédias colmeias Humanas De longe as pessoas são todas iguais Mas de perto conheço esse rosto De outros carnavais Quem é que nunca teve um sonho? Quem é que não é sozinho? Quem os seus olhos procuram O meu caro vizinho Quem é que nunca teve um sonho? Amém. De longe as pessoas são todas iguais De perto conheço esse rosto De outros carnavais Quem é que nunca teve um sonho? Quem é que não é sozinho? Quem nos seus olhos procura o meu caro vizinho? Seja a casa na minha vida Não precisainary minha vida Do que você tenha um sonho? Se você tivesse um sonho Que você tenha um sonho Eu acho que você está de noite Como é que pode ser gigante nesse mundo tão pequeno? Como é que faz pra gente ser feliz e rico ao mesmo tempo? Eu não sei, mas eu vou tentar Todo remédio que me cura tem uma contraindicação O que faz bem pra alma pode fazer mal pro coração De quem tem pressa de chegar Ai, quem me dera um dia Ficar de papo pro ar Tirando um som de uma viola Ai, ai Ai, ai E quanto mais a gente ganha, mais a gente vai perder Porque essa vida tá ficando um moço duro de roer E então Acho bom lembrar Que o passarinho na gaiola não esquece de cantar Que uma criança nunca briga se ela aprende a brincar e amar Como tem que ser Ai, quem me dera um dia Ficar de papo pro ar Tirando um som de uma viola Ai, ai, ai Ai, ai Ai, quem me dera um dia Ficar de papo pro ar Tirando um som de uma viola Tirando um som de uma viola Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Não sei se eu estou pirando Ou se as coisas estão melhorando Não sei se eu vou ter algum dinheiro Ou se eu só vou cantar no chuveiro Estou no colo da mãe natureza Ela toma conta da minha cabeça É que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar A mamãe não dá sobremesa Não sei se eu estou pirando Ou se as coisas estão melhorando Não sei se eu vou ter algum dinheiro Ou se eu só vou cantar no chuveiro Estou no colo da mãe natureza Ela toma conta da minha cabeça É que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar A mamãe não dá sobremesa Não sei se eu estou pirando Ou se as coisas estão melhorando Não sei se eu vou ter algum dinheiro Ou se eu só vou cantar no chuveiro Estou no colo da mãe natureza Ela toma conta da minha cabeça É que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar A mamãe não dá sobremesa A mamãe natureza A mamãe natureza A mamãe natureza A mamãe natureza Mãe natureza Vem me beijar Meu doce vampiro Na luz do ar Ah, venha sugar o galo De dentro do meu sangue Vermelho Tão vivo, tão eterno Veneno Que mata tua sede Me bebe quente Como um licor Brindando a morte E fazendo amor Ah, me acostumei com você Sempre reclamando Da vida Me ferindo Me curando A ferida Mas nada disso importa Vou abrir a porta Pra você entrar Beijar Minha boca Até me matar Ah, me acostumei com você Ah, me acostumei com você E sempre reclamando Da vida Me ferindo Me curando Me curando A ferida Mas nada disso importa Vou abrir a porta Pra você entrar Pra você entrar Beijar Beijar Minha boca Até me matar De amor Astronauta Astronauta libertado Minha vida Me ultrapassa Em qualquer rota Que eu faça Dei um grito Dei um grito No escuro Sou parceiro Do futuro Na reluz Antiga Galáxia Astronauta libertado Minha vida Me ultrapassa Em qualquer rota Que eu faça Dei um grito No escuro Sou parceiro Do futuro Na reluz Antiga Galáxia Eu quase Chego a poupar A minha vida Que grita Emprenha Se reproduz Na velocidade Da luz A cor do céu Me compõe O mar Assume Dissolve A equação A equação Me propõe Computador Me resolve Astronauta libertado Astronauta libertado Minha vida Me ultrapassa Em qualquer rota Que eu faça Dei um grito No escuro Sou parceiro Do futuro Na reluz Na reluz Antiga Galáxia Astronauta libertado Minha vida Me ultrapassa Em qualquer rota Que eu faça Dei um grito Dei um grito No escuro Sou parceiro Do futuro Na reluz Antiga Galáxia A meia velocidade Casei com sete planetas Um filho Cor e espaço Não me tenho Nem me faço A rota Doando luz Calculo Dentro do passo Minha dor É cicatriz Minha morte Não me quis Meu Deus Astronauta libertado Minha vida Me ultrapassa Em qualquer rota Que eu faça Dei um grito No escuro Sou parceiro Do futuro Na reluz Antiga Galáxia Nos braços Dei dois mil anos Eu nasci Sem ter idade Sou casa Sou solteiro Sou baiano Estrangeiro Sangue é de gasolina Correndo Não tenho água Meu peito É de sal De fruta Revendo Num copo D'água Oh 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 Vamos embora Companheiro Vamos Eles estão por fora Do que eu sinto Por você Me dê sua pata Peluda Vamos passear Sentindo o cheiro Da rua Me lambo o rosto Meu querido Lâmpago E diga que também Sem você me ama Amor Eu quero ver seu rabo abanando Vamos ficar sem coleira Vamos ter cinco lindos cachorrinhos Até que a morte nos separe Meu amor Lâmpago Eu quero ver seu rabo abanando Juntâ Dá Minha 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 cluster Minha 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 Eu quero ver seu rabo abanando Vamos ficar sem coleiras Vamos ter cinco lindos cachorrinhos Até que a morte nos separe, meu Amor Amor Amor